Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira e estou começando mais um episódio da série Lendas Paranormais Galera, hoje eu estou sozinho aqui na Lenda da Casa da Morte Galera, fui desafiado por alguns inscritos e tal, para estar vindo sozinho aqui nessa Lenda Então hoje eu vou estar vindo sozinho Galera, a Lenda está logo aqui, eu vou clarear para vocês aqui Ó, a casa aqui ó, tá vendo? Aparei o carro aqui, logo aqui na frente já, tal Vou descer aqui galera, já vou entrar e, tá ligado? Vou ver se eu tento me comunicar com alguma coisa, com algum espírito que esteja aqui Mas é rápido, tá galera? Não vai ser um vídeo demorado, vai ser um vídeo rápido Vou ver se realmente tem alguma coisa aqui Há um tempo atrás o Yuri chegou a vir aqui sozinho também nessa Lenda aqui galera E muita coisa aconteceu aqui, tá galera? Então é o seguinte galera, o vídeo é mais ou menos esse Para quem não segue a gente no Instagram, segue lá Que é a resolução mais ativa do canal, onde a gente posta tudo, beleza? Tá, é isso aí galera, sem mais enrolação, bora para a Lenda Galera, eu estou aqui em frente já, ó Vim sozinho hoje Vou tentar entrar pela frente da casa hoje Você é louco, velho? Nossa, é que... Um bicho morto aqui galera, não vou poder mostrar na gravação Tem alguém aí? Galera, essa casa aqui é conhecida como a Casa da Morte Muita gente morreu aqui nessa casa Muitos gritos são ouvidos aqui nessa casa pela madrugada Não conheço muito a Lenda aqui O Yuri conhece bastante, ele já veio aqui Algumas vezes e tal Galera, é uma Lenda muito pesada Que a gente vem pouco aqui, de vez em quando a gente vem e tal E... Hoje fui desafiada, vim, galera, pelo inscrito aí Aí eu vim, galera, até porque faz tempo que a gente não grava Eu, no caso, não gravo o vídeo vindo sozinho em uma Lenda Ó, tá vindo um carro aí, galera, vou abaixar a lanterna aqui Perto de uma estrada aqui, galera, então acaba vindo uns carros aqui Nossa, velho, vou tentar entrar aqui, galera, deixa eu ver se dá Você é louco, velho Galera, eu vim aqui uma vez Se não me engano, da última vez que eu vim aqui Essa porta que tá no chão aqui, ó Ela estourou na minha frente Ó, o vidro aqui, ó Tá emperado Tem alguém aí? Cadê? Eu tô armado aqui pra minha proteção, tá? Opa Teve um barulho aqui na frente, mano Porta do banheirinho, galera, ó Foi aqui que essa porta Estourou na minha frente, mano Nossa senhora, velho Tem alguém aqui? Um espírito? Tem uma marcação aqui, galera Uns inscritos Tem aqui um dia no castelo Tá fazendo barulho aqui em cima, galera Tem algum espírito aqui nessa casa? Ó Ouviu aí, galera? Barulho de... Ih, mano Ó Essa porta aqui foi que bateu no vídeo que o Yuri veio sozinho Ó Enchou Galera, tem enxofre aqui, ó Desde o último vídeo tem esse enxofre aqui Nossa, velho O que que é isso, mano? Quem tá aí? É no telhado o barulho É no telhado Nossa, tá cheio de bicho ali, galera Ó Não sei dar pra vocês verem, ó Tá tudo podre, velho Tá tudo podre, velho Nessa parte aqui, ó Parece um altar Ó Não sei se vem gente fazer trabalho aqui ou não Aqui tá o carro, galera Ó Vou voltar Quem tá aí? Quem fez isso? Parece? Se manifesta Se manifesta Galera, tem mais carro passando aí, galera Passa muito carro aqui, velho Que barulho que é isso, mano? É no telhado, cara Não sei se tá pegando a gravação aí, galera Vai ter um barulho muito forte do telhado Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pagadela Barulho que é isso, mano Tem um barulho Que que é isso, cara? Caiu esse tijolo aqui, galera Me dê um sinal Que você tá aqui Joga o tijolo de novo Vamos Mano, tá aqui, galera Pegou na gravação, eu acho Será que caiu agora aqui, velho? Mano do céu Que que é isso, velho? O que você quer? Tá caindo do teto, velho Será que tem alguém brincando comigo aqui, velho? O que você quer? Você quer alguma coisa de mim? Não Nossa, mano Galera, tá vindo aqui de cima, mano Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Dá um sinal Que que é isso, mano? Meu Deus do céu Puta merda, cara O que foi isso, mano? Galera, o que que foi isso, mano? Mas eu vou enfrentar, galera Eu vou enfrentar Quem tá aí? Eu vou atirar, hein? Quem tá aí? Quer alguma coisa? Mano do céu Que que é isso, velho? Que que é isso, cara? Galera, tá vindo outro carro aí Vou parar, mano Vamos ficar no escuro aqui, cara Com esses barulhos, mano Eu tô sozinho aqui No meio do escuro, velho Não tenho medo de você, não O barulho tá vindo aqui, galera É do teto Ai, meu Deus Ai, galera O que que foi isso, velho? O que que foi isso, velho? O que que foi isso, velho? Eu vou sair daqui, galera galera eu vou sair daqui mano galera acabei de sair lá da casa andei aqui um pouquinho saí do local parei aqui numa estrada velha que tinha aqui para fazer esse final para vocês aqui eu não sei o que que era lá galera parecia que tava brincando comigo mas a entidade que tem naquela casa lá é muito forte conseguiu me arrastar galera eu senti aqui assim uma uma coisa no meu peito puxando eu não tinha nada atrás de mim não tinha ninguém não tinha nada a porta começou a tremer várias vezes na minha frente tremeu a porta tremeu com tudo mesmo eu não sei onde eu tô aqui galera vou pegar eu vou embora agora não sei se eu vou tá voltando aqui nessa casa aqui provavelmente futuramente tá voltando no momento não vou tá voltando lá na casa lá tá galera então é mais ou menos isso que você curtiu deixa o like aí beleza então é isso e até o próximo vídeo E aí 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 E aí